Bom dia, hoje abordamos aquilo que é inevitável pensar ao longo dos próximos tempos, as eleições do próximo ano, uma vez que até os próprios partidos estão a reorganizar-se e a posicionar-se face a esse frágil que vai ditar quem governará a região nos próximos quatro anos. Ora, aquilo que se sabe a partir de agora é que há uma tendência crescente para não haver maioria absoluta de nenhum partido. Uma tendência que se revelou já no final do ano passado, num estudo de opinião que publicamos e que se repete agora num novo estudo da aerossondagem. É certo que o PSD está na frente, tem uma margem que é um pouco maior do que há três meses e meio, agora de cinco pontos porcentuais. O PS ainda não denota qualquer efeito da nova liderança e do triunfo Paulo Cafofo e o CDS aparece aqui como um player que pode ser decisivo naquilo que a sondagem também revela. A governabilidade da região passa por um entendimento entre partidos e é certo que a conjugação de projeções PSD e CDS garante a maioria absoluta, bem como pode haver uma maioria absoluta de esquerda com o PS, JPP, CDU e Bloco de Esquerda a garantirem também o número suficiente de votos para assim assumirem o governo da região. Tudo em aberto, tudo muito reunido, sendo certo que o diário até sexta-feira publicará ainda mais dois dados também relacionados com esta temática eleitoral. Fique bem.